Senhor presidente, diga-se de passagem, o ministro Padilha veio a essa casa ontem e foi contra o consumo do álcool nos Estados. Então quem está defendendo o consumo do álcool nos Estados durante a Copa é uma comissão dessa casa, o poder executivo se posicionou ao contrário, assim como nós, nós achamos que é simbólico, é necessário coibir o consumo do álcool a projetos, inclusive, para coibir de nossos companheiros do PT, consumo de álcool em repartição pública, em estádio de futebol. Concordo plenamente, o Estado de São Paulo está avançando, nós temos que copiar esse modelo, endurecer, porque o acidente, a violência está vinculada ao excessivo consumo de álcool. Então o ministro Padilha veio aqui reafirmar sua posição como autoridade sanitária. É contra a introdução de consumo. Muito obrigado.